Com a prisão de Robson Marques Correia, vulgo Jobinho, a polícia consegue desvendar um homicídio ocorrido na noite do dia 27 de fevereiro deste ano, na comunidade Gameleira, zona rural de Bacabeira, durante uma festa de carnaval. Na época, o crime ganhou repercussão da forma como o Moacir Cerejo dos Santos foi morto. A vítima foi atingida no abdômen com um profundo golpe de arma branca. O jovem ainda chegou a ser socorrido, mas devido à gravidade, morreu a caminho do hospital. A festa acontecia nesse ambiente. Após praticar o crime, o elemento empreendeu fuga aqui pela região dos campos, que fica aqui próximo. Em seguida, fugiu para o bairro de Fátima, em São Luís, local onde foi preso. O autor do crime foi localizado depois da prisão do seu primo, identificado por Júnior, que, segundo a polícia, teria dado fuga para o elemento no dia do assassinato. Durante a ação, foi apreendida esta motocicleta, fruto de roubo. Na delegacia, Jobinho diz que agiu em legítima defesa. É o seguinte, ele vivia minha ameaçando, sempre que ele me topava no caminho de moto, botava para me pisar e ficava minha ameaçando, dizendo que ia me matar. Uma vez jogou um punhal para furar minha barriga, eu caí para trás para poder me furar, saí correndo para o mato, eu ia fumar mesmo com medo, com medo de morrer. Aí ele vivia minha ameaçando, dizendo que o dia que me topasse ele ia me matar. No dia dessa festa aí, eu estava lá na calçada da escola, ele chegou, jogou um copo de cerveja na minha cara, e ainda deu um tapa ainda. Eu entrei lá para dentro da festa lá, com medo dele, assim, que ele faz alguma coisa comigo, mas não é que lá, porque tinha muita gente, ele não ia me mexer. Aí, eu comprei a cerveja, botei na mesa e fui no banheiro. Na volta que eu vim do banheiro, de camisa abaixo, ele me deu um soco no rosto. Soco mesmo com a mão fechada, eu caí, lá, lá, lá. Ele pisou bem aqui na minha coxa, aqui, ó. Isso, já dentro da festa? Dentro da festa. E erguei a camisa, facão, ia arrancar o facão para me cortar. Eu falei que eu levei a faca, que foi ele. Aí, saí correndo. Nisso que eu saí, eu ia para trás, havia muita gente mesmo, correndo atrás de mim, gritando, quer me matar. Eles ficando facão assim no pincho, faz esse cara fogo, gritando, vamos me matar, vamos me matar, não é ele. Aí, eu saí fora. Após o crime, você foi para onde? Sim, eu fui para dentro dos campos. Passou quanto tempo lá? Três, quatro dias. Depois, foi para São Luís? É. Depois, consegui sair para São Luís aí. Agora, vocês são primos. Bate o arrependimento? Sim, bate. Por certeza bate, mas também, no mesmo momento, não bate. Porque se eu não fizesse com ele, ele ia fazer comigo. Aí fica em dúvida. Foi uma decisão que eu tive de tomar naquela hora, no reflexo do nada. Agora, esse crime tem ligação com uma mulher que vocês dois disputavam? Sim. Eu, por aquela mulher, eu não faço nada. Eu, por ela, se ele quisesse ficar com ela, assim, tudo bem, ficava com ela, levasse para a casa dele, tudo tranquilo. Eu não tinha nada, não ia correr atrás dela, porque mulher existe muito no mundo. Mas, assim, pelo fato dele me ameaçar e jogar essa vez na minha cara, e me dar morro, me dar soco, e tentar me matar, foi por isso que eu agia. A versão apresentada pelo suspeito não convence a polícia. Com a prisão do Robson, encerra-se o trabalho da polícia. Mas, aqui na delegacia, ele apresenta uma nova versão para a surpresa da polícia. É, esse crime ocorreu no carnaval, a sociedade toda testemunhou, né, aqui no município, Gameleira, município aqui de Bacabeira. Passamos a trabalhar, ouvir testemunhas, a providenciar as perícias necessárias, e concluímos o procedimento. Passamos a fazer várias incursões. Após o crime, ele fugiu para a área de campo. Depois foi localizado um cunhado dele, que mora no Pássio Lumiar, Júnior, está preso em São Luís. Júnior foi o que deu o suporte logístico na fuga do Joabinha, levando o Gassão Luís. Inclusive, esse Júnior assaltante, uma moto, o Bróis, que foi roubado em São Luís, a polícia prendeu na casa da mãe do Joabinha, do autor do homicídio. E, a partir dali, nós passamos a fazer um trabalho de investigação, até que a gente teve informações da localização dele. Vai se abrir a parte judicial aí, onde ele vai ter todo o direito ao contraditório e ampla defesa, para provar se, de fato, está falando a verdade, que para a polícia não prospera. Eu volto a dizer, porque tudo que foi apurado, o depoimento, o testemunho, confirma que ele adentrou a festa, tão somente para executar a vítima. Eram inimigos, por conta da disputa de uma namorada, e aí sofriam ameaças, os dois vinham se ameaçando reciprocamente, e ele soube que a vítima estava nessa festa, armou-se com uma faca, entrou no estabelecimento, não houve discussão, não houve nada, sacou da faca e desceria um golpe profundo no abdômen da vítima, que causou a morte dela imediata ali. Estivemos na casa dos familiares da vítima. Os pais, ainda abalados, buscam entender o que, de fato, levou à tamanha brutalidade. Eu quero justiça feita pela mão das autoridades, que eu não quero atingir minha mão com ninguém, porque eu tenho só mal para entregar para Deus. E a família toda está sentida por isso, porque nós queremos saber por que ele matou esse menino. Meu menino não andava com bebideira, não andava com briga com ninguém, andava cuidando dessa vicendeira, cuidando das nossas obrigações certas para a gente fazer. Entendeu? Então, e para isso, nós, a família toda, pés de justiça, estão tudo magoado com ele. A mãe ainda guarda a camisa usada pelo filho no dia do crime. Você estava em casa no dia do crime. Como foi a sua reação quando recebeu a notícia? Nada prestou mais para mim. Desde esse dia, tudo se acabou na minha vida. Não tenho alegria de nada, não estou me alimentando que preste. Morde meu filho. Não tem quem pague a vida do meu filho, não. Como é que era a vida do seu filho? Como é que ele era? Ele era muito bom para mim. Você pode acreditar que era uma pessoa de fiança que eu tinha na minha vida. Não vou esquecer nunca. Para mim, esquecer isso aí se eu tivesse moído nessa hora. Que aconteceu isso aí com meu filho. Que aconteceu isso aí com meu filho.